Pode vir, pode vir, pode vir, tu vai roubar sim Devagarinho, devagarinho, tu vai em baixo Devagarinho, devagarinho, tu vai em baixo Devagarinho, devagarinho, tu vai em baixo Hoje eu vou fazer, tua você tá de x tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Hoje eu vou fazer, tua você tá de x tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo O DJ SD, o cara é sinistinho O DJ SD, o cara é sinistinho Quem vai saiba? Mago da putaria, né? Muito alacassada, buceta dessas filha da puta Pode vir, pode vir, pode vir Devagarinho tu vai embaixo Devagarinho tu vai embaixo Devagarinho tu vai embaixo Hoje eu vou fazer tua boceta de x tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Hoje eu vou fazer tua boceta de x tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo O DJ SD, o cara é sinistinho O DJ SD, o cara é sinistinho Quem é igual saiba? Mago da putaria, né? Muito alacassada, buceta dessas filhas da puta Canal Funk! Sou eu, porra! Ao trem! Em bica!